E aí gente, tudo bem? A Lei Duda aqui, para quem não nos conhece está chegando agora no canal, nós estamos viajando aí pelo mundo no nosso motorhome e é domingão, vocês devem estar estranhando vídeo extra no canal, mas a gente fez um vídeo lá para o nosso Instagram falando de dicas para viajar mais em 2021. Exatamente, um vídeo que a gente fez em parceria com a Warren, nossa corretora de investimentos. Então o pessoal pediu e a gente veio compartilhar esse vídeo aqui também no YouTube. Espero que vocês gostem. E a primeira dica delas é um pouco besta, mas é economizar. Muita gente deixa para a última hora, marca uma viagem ou viaja em cima da hora e não tem dinheiro para isso acontecer. Isso porque as pessoas não se planejam de uma forma organizada para ter dinheiro para viajar. Eu lembro que quando eu era estagiário, eu ganhava pouco, mas eu sempre conseguia viajar porque eu me planejava muito bem e aproveitava para fazer viagens de carro, coisas simples, que não fossem tão caras, mas eu sempre dava um jeito de viajar porque eu me planejava financeiramente, economizava com o tempo, já pensando que todo ano eu ia fazer alguma viagem. Então a primeira dica é, se você vai fazer uma viagem por ano, se planeja, guarda, economiza para você poder usufruir isso da melhor forma possível. No nosso caso, a gente sempre reservava uma parcelinha ali do nosso salário e investia com a Warren para no fim do ano a gente ter uma graninha extra aí para nossas viagens. E a segunda dica é relacionada com milhas de cartão de crédito. Gente, o Alê é o rei das milhas de cartão de crédito. Antes da gente viajar de motorhome, a gente viajava mais de avião, então a gente tentava concentrar todas as despesas em um cartão de crédito para sobrar mais milhas para viajar. O que o Alê fazia? O rei do cartão de crédito, das milhas do cartão de crédito? Ele colocava o aluguel do apartamento dele no cartão de crédito para com isso ter mais milhas. Então uma boa dica aí é você focar aí nas milhas do cartão de crédito. Existem cartões de crédito que dão mais milhas do que outros, então a ideia é encontrar qual é o melhor cartão de crédito no quesito de milhas, que você consiga ter acesso a esse cartão e depois concentrar todos os seus gastos dentro desse cartão. Muita gente não tem a disciplina de usar o cartão de crédito porque você não vê imediatamente saindo da sua conta e você olha para sua conta e acha que tem dinheiro sobrando lá. Mas não, a fatura vai chegar. Mas se você consegue ter essa disciplina, e nós conseguimos ter essa disciplina, concentrar todos os seus gastos no cartão de crédito pode ser uma excelente forma de você viajar usando as milhas para comprar passagem aérea. Uma outra dica é fazer o milagre da multiplicação das férias. As pessoas olhavam a gente viajando quando a gente trabalhava em escritório e falavam, caramba, vai tirar férias de novo? Como você tem tantos dias de férias por ano? Mas a verdade é que a gente pegava o calendário, via onde tinha feriados e encaixava sempre as férias para aproveitar os feriados e aproveitava também os feriados estendidos para poder viajar. Com isso, os seus 30 dias de férias acabam virando 40 dias e você tem a oportunidade de conhecer muitos lugares. os feriados estendidos são uma excelente oportunidade também de você viajar bastante em lugares próximos da sua casa. Então, por exemplo, a Serra do Rio do Rastro fica do lado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde eu morava, e eu nunca tinha conhecido um lugar incrível que nós fomos conhecer só agora. Então aproveite os feriados estendidos para encaixar suas férias ou para fazer viagens curtas em lugares que você consegue chegar próximo de onde você mora. A última dica é organizar as suas férias com antecedência, planejar as suas férias com antecedência. Pode parecer óbvio, mas geralmente quando você organiza a sua viagem com um pouco mais de tempo, você consegue encontrar mais ofertas, mais opções disponíveis e geralmente com um preço bem melhor do que se você planejar a sua viagem em cima da hora. Se você deixar para comprar uma passagem aérea ou reservar um hotel em cima da hora, as chances são os preços mais baixos já foram comprados, então vai sobrar para você somente o que for mais caro e às vezes você não encontra coisas tão legais. É a mesma coisa, se você vai com certeza tirar férias, então tenta fazer isso com a maior antecedência possível para aproveitar os melhores preços e as melhores opções. Uma dica legal é você ligar o alerta no site de passagens aéreas para o destino que você quer viajar, assim ele te avisa quando tem o valor legal daquela passagem. E aí, o que vocês acharam das dicas para viajar mais? Se você acha que a gente falhou e faltou alguma dica aqui na nossa lista, comenta aí que vai ser super bem-vindo e a gente vê vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.